Hoje vamos ver Provérbios, capítulo 3, verso 6, um dos versos mais lindos da Bíblia, diz assim Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas É um verso que tem duas ações, uma sua e outra de Deus Qual que é a minha parte e a sua? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos O que significa isso? Traz Deus pra dentro de tudo que você faz Você vai dar um telefonema, você vai estudar, você vai namorar, você vai jogar uma bola Você vai sair de férias, você vai pregar na igreja Traz Deus pra dentro de tudo, convida Deus a entrar em tudo Pergunta a opinião de Deus sobre tudo Envolva Deus em tudo Outro dia eu fui cortar o cabelo Falei, Deus, se o Senhor não me ajudar, um corte de cabelo vira uma tristeza Mas se o Senhor também me ajudar, pode ser uma cirurgia no meu cérebro que vai dar certo Ou seja, sem Deus as tarefas mais simples ficam complicadas Com Deus, até o mais complicado, fica simples E aí ele entra com a parte dele, qual é? O Senhor endireitará as suas veredas Aquilo que não tiver no seu controle, ele vai colocar no controle dele E ele vai trazer paz e alegria pra sua vida E aquilo que ia dar errado, ele faz dar certo Reconhece Deus hoje nos seus caminhos Traz Deus pra dentro de tudo que você tá vivendo E você vai ver que ele vai endireitar as suas veredas E você vai viver uma vida de um louco por Jesus Que Deus, que Deus, que Deus policy